É isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo Temos aqui Uma notícia meio bombástica Lembrando que O Fabrício Bruno que está se destacando pela seleção brasileira Não só pela seleção, pelo próprio Flamengo Fez uma ótima temporada Está jogando pra caramba O novo Bolt no Flamengo Como ele é Novo Flash, como é apelidado no Flamengo Está despertando bastante interesse E na última partida pela seleção brasileira Na vitória da Inglaterra por 1x0 Se destacou bastante Tem chamado a atenção de vários clubes ingleses Pela performance, pela velocidade Pela inteligência do zagueiro Do Flamengo Em relação aos demais E de acordo com o jornalista italiano Deixa eu só ver aqui o nome do jornalista Que trouxe essa informação em primeira mão Quem publicou essa matéria foi o Jornal o Dia Deixa eu só ver aqui o nome dele O jornalista italiano O Fabrício Romano Lá da Inglaterra Que trouxe essa informação Que de acordo com o jornalista italiano O Norton Florester Da Inglaterra E o Vopman Também da Inglaterra O Vopman, lembrando que foi Lá do João Gomes Está interessado no zagueiro do Flamengo Ambos da Inglaterra O jogo de time da Inglaterra Também tem o Atalanta Também da Itália Que também está interessado no jogador E a princípio Veria uma proposta agora no meio do ano Nessa janela agora de transferência Que vai abrir agora em junho Cerca de 8 milhões de euros Na cotação atual seria 43,47 milhões de reais Deu clube italiano No caso seria da Atalanta E também dos dois clubes lá Da Inglaterra O North Florester E o Vopman Da Inglaterra Pela contratação do zagueiro Tá bom? Mas a princípio O Flamengo não Pretende negociá-lo Ainda agora Renovou o contrato dele Aumentou ainda mais a multa Renovou o contrato dele E a princípio O Flamengo não deseja Vendê-lo Comercializar o jogador Lembrando que o Flamengo Comprou o jogador Em 2022 Junto ao Bragantino Por 15 milhões de reais Na cotação atual E venderia no caso Por 81 Pode negociar Cerca de 81,14 milhões de reais Isso é a cotação atual Que o Flamengo pretende negociá-lo Mas a princípio O Flamengo não quer Queridinho do Tite Acabou de renovar o contrato Tá jogando muito bem Pelo clube Tá se destacando Na peleção brasileira E o Flamengo não pretende Ainda mais agora Depois que trouxe o Léo Ortiz Tem o próprio Léo Pereira Que tá vivendo um bom momento Não vai querer dispensar o jogador Nem negociá-lo Já que o Flamengo Vai ter muitas partidas Importantes esse ano Muitas competições Mas agora com a questão Da Copa América Vai perder o jogador Pode ser convocado novamente Para a seleção E o Flamengo Não pretende negociá-lo Tá bom Tá despertando bastante Interesse aí Dos clubes ingleses O próprio clube da Itália também E é um ótimo jogador E na minha opinião Também não venderia A Bragantino Dá um destaque Bastante ali na zaga Junto com o Léo Pereira Geralmente quem joga com ele Ou o próprio Léo Pereira Ou o próprio Davi Luiz Ou até o próprio Léo Ortiz Sempre se dá bem Com o Fabrício Bruno Consegue cobrir bastante E seria uma perda muito grande O Flamengo negociá-lo Tá bom Mas coloco os comentários Certo para vocês Tivemos também O patrocínio aprovado Do Zé Delivery Que vai fazer parte Do meio ao do Flamengo Aumentando aí mais ainda O valor comercial Da camisa do Flamengo Que chegou agora Com essa nova patrocínia 240 milhões O valor de mercado Da camisa do Flamengo Anualmente 240 milhões Lembrando que O Flamengo Já entrou em acordo Com a própria Adidas E outros patrocinadores A própria BRB Também a Tim Para ajuste de valores Para fechar na casa 250 milhões anuais Tanto da parte da Adidas Como da própria BRB Vão aumentar o valor Anual Para poder o Flamengo Chegar na casa 250 milhões E que seja Já é extraordinário O valor da camisa do Flamengo E com esse valor E patamar Na América do Sul Ficaria no top Na América do Sul O valor de patrocínio Da camisa do Flamengo Tá bom E vemos também ontem O absurdo O próprio Vinícius Júnior Prestou depoimento lá Durante a coletiva dele Lá pela seleção brasileira E logo em seguida O treinador lá Da Espanha O próprio jogador lá Que eu não lembro o nome Criticou o jogador Dizendo que ele tava se fazendo Que tava inventando coisas Isso foi lamentável A própria torcida Caiu em cima De uma coisa bem De respeitosa mesmo O que ele passa lá na Espanha O cara chegar A público dizer Que era mentira dele O próprio agente Presenciou isso Várias vezes De agora Que acontece isso com ele E o próprio treinador Da Espanha Fala isso Que muita coisa Que acontece lá A invenção dele Eu acho tremenda Sacanagem Na minha opinião Infelizmente lá Como isso não é crime Esse tipo de atitude Em relação ao Vinícius Júnior Que tá passando Não é crime Infelizmente Mas deveria ter Uma parte da CBF Se manifestar Não só a CMF Como a própria Comebol também Uma atitude Em relação a isso Porque cada dia que passa Isso fica impune E acaba fazendo Isso acontecer Repetição Desse tipo de caso Incentivar As pessoas A cometer Esse tipo De crime Cada vez mais Tá bom Mas coloca os comentários Do site Para todos vocês Se gostou do conteúdo Por favor Poder deixar o like Se inscrever no canal Vai ajudar bastante Tá bom Credos e direitos autorais Na descrição do vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintal